Você tá com fome de quê? Hã? É isso aí. Fala, Leider. Seja bem-vindo aqui, Júnior Souza, com mais uma sacada de liderança. Hoje eu recebi uma solicitação diferente de uma pessoa muito querida que acompanha os nossos vídeos, os meus vídeos aqui na internet. Fui convidado a fazer um vídeo falando sobre as características dessa pessoa. Então, o que eu fiz? Eu fui descobrir quais são as características que ela tem. E você sabe o que foi mais interessante? Ela tem três características que se todo líder tivesse... E quando eu falo líder, não só um líder empresarial, profissional, na área profissional, mas se ele usasse essas três características na sua vida, ele seria um líder muito, mas muito impactante. Transformaria a vida, não só a própria vida, mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. Quais são essas três características? A primeira característica é que ela é muito animada. Eu fui fazer uma pesquisa com as pessoas com quem ela convive, quais são as três grandes forças dessa pessoa, né? E ela é uma pessoa muito animada, muito animada, pra frente, disposta. E não é um positivismo, não. É estar animada, disponível pra fazer as coisas acontecerem. Ela pertence ao grupo de pessoas que eu já falei nos vídeos pra trás, que é o primeiro tipo de pessoa, que ela que sabe o que quer, vai lá e realiza. A segunda característica é que ela tem bom coração. Ela tá sempre pronta pra ajudar, muitas vezes ela deixa de fazer por ela pra fazer pelo outro. E sabe o que é legal? Às vezes ela não tem muita empatia com a pessoa, mas ela entende que o ser humano que tá lá do outro lado tem uma necessidade, e se existe a necessidade, ela busca atender. A terceira característica é que ela não mede esforços pra realizar alguma coisa. Qual é a evidência de que ela não mede esforços pra realizar as coisas? Ela, por exemplo, a evidência que eu levantei, já eu conto sobre isso. Mas o que tem a ver isso tudo? É que essa pessoa, quando ela não mede esforços pra realizar, ela tem fome das coisas. Ela tem a gana de fazer alguma coisa acontecer. E por que eu vou falar sobre gana? Eu quero pegar essa terceira característica e falar um pouco sobre ela. Porque quando eu tô faminto de alguma coisa, quando eu tenho gana de alguma coisa, eu penso no que o objetivo maior tá lá na frente, eu quero realizar aquilo ali. E quando eu tenho essa gana, eu penso em todas as estratégias, mas eu não fico nas micro estratégias. Eu penso em estratégias que eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso pensar o seguinte, eu falei nos vídeos pra trás sobre a instrução de comando. A instrução de comando, ela serve pra que as estratégias sejam mudadas a qualquer momento. Eu não meço esforços. Se eu tô faminto, eu vou fazendo aquilo, tudo que tem que ser feito pra realizar o meu objetivo. Outra sacada super importante é que, quando eu não meço esforços pra realizar meu objetivo, eu também posso abrir mão de coisas que eu acredito que não vai fazer eu caminhar em direção a esse objetivo. Eu abro mão. E aí eu pago o preço de ter abrido mão de alguma coisa. E aí eu quero chegar no exemplo dessa pessoa que eu fui pesquisar. E ela não abriu mão de se desenvolver, de buscar a formação, de buscar a graduação, de buscar a faculdade. O que ela fez pra isso tudo? Ela foi, mesmo grávida da filha caçula, ela foi fazer faculdade. Ela fez o curso, ela terminou o curso. Ela terminou o curso, a filha já estava com dois anos. Ela foi fazer a formatura, aproximadamente dois anos. Se formou, empreendeu, foi dar aula, viveu essa vida toda. E ela tinha uma fome, ela tem uma fome de contribuir na vida das pessoas. E depois que ela se aposentou, isso mais ou menos há uns dez anos atrás, ela foi empreender na comunidade. Ela hoje, há mais ou menos dez anos, ela contribui na vida de senhoras, desenvolvendo pessoas que muitas vezes a gente acredita, ah, já tá na terceira idade, não tem o que produzir. E essa pessoa viu a oportunidade de continuar desenvolvendo. Quando eu vou liderar e desenvolver um projeto onde não tem dinheiro envolvido, eu preciso empreender a minha fome. Eu preciso empreender a minha gana de fazer acontecer. Eu tô falando de uma pessoa muito específica, que é a dona Cleonice. Ela é mãe da Kise, que trabalha comigo. Oi, parabéns mãe! E a dona Cleonice tá fazendo aniversário hoje! Cleonice, parabéns cara! Graças a você hoje, eu tive um chacoalhão na minha vida. O que eu quero realizar depois que eu me aposentar. Porque eu não quero me aposentar e parar e virar um gato gordo. O que é um gato gordo? O gato gordo é aquele cara que dorme, se tiver comida ele levanta, vai lá e come. Se não tiver, ele dorme. E aí ele vai miar perto de alguém pra pôr comida. E o gato gordo, ele espera as coisas acontecerem. O gato magro, o tigre, aquele que tem fome, ele vai atrás de fazer acontecer. Dona Cleonice, felicidades. Tudo de bom. Líder, se você gostou da sacada de hoje, para de ser gato gordo. Gato gordo espera as coisas acontecerem. Seja um gato magro, tenha fome das coisas. E você vai ver como você vai realizar muito mais rápido. Se inscreve aqui no canal do YouTube. E no mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã. Põe, põe.